É, a Game Sun tá elevando a régua. Começou pelo X2 Pro, passou para o G8 Galileu, e agora chegamos ao X2S. Que tem quase tudo que o X2 Pro licenciado pela Microsoft tinha, por um preço muito menor, e sendo uma alternativa bem válida pra quem achou o G8 Galileu muito grande. Mas e aí, será que tá realmente valendo a pena esse X2S? É o que vamos ver agora. No quesito jogabilidade, vou mandar na lata. É praticamente a mesma coisa do X2 Pro. Analógicos com Hall Effect, portanto, sem ficar sambando no teu jogo aí. A precisão tá em um nível muito bom. A circularidade também. Nós conseguimos dar uma volta completa sem qualquer tipo de ponto falho. Questão essa é que ela é muito frequente no X2 ou X3. Outra coisa, nós temos aqui o L2 e R2 analógicos, tá? Pra ser sincero, o Trigger tem uma altura razoável. Todavia, não muda tanto assim, não. Os facebuttons são de microswitch no formato clique. Parece aquele clique de mouse. Esse é um ponto que a Gamesum melhorou demais aí nos dois últimos anos pra cá. Eu lembro que a primeira versão do X2 era uma porcaria. Se fosse um usuário hardcore igual a mim, ficava ruim o botão em questão de meses. Ainda bem que a Gamesum melhorou essa questão aí. Em relação ao design, foi disponibilizado duas versões. Essa aqui e outra que é preta, só que Bluetooth. Só que na minha opinião, essa versão Bluetooth tá muito feia. Eu já ia não recomendar pegar a versão Bluetooth em detrimento da tipo C por conta de delay e tal. E quando eu vi esse design da versão Bluetooth, aí que eu tive certeza mesmo. Indiscutivelmente, a versão tipo C é melhor. Só pelo fato de você não precisar carregar nunca, já exclui a outra alternativa. Já que esse é o grande trunfo desse tipo de Gamepad. O último lançamento, antes desse, foi o Gamesum G8 Galileu. Um baita controle, baita acerto da Gamesum. Só que uma parte dos users da Gamesum não ficaram contentes com o fato dele ser muito grande. De todos os controles dessa categoria, o G8 Galileu é o maior. E aí muita gente não pegou por ter uma mão um pouco pequena, etc. A princípio, eu não tinha entendido por que a Gamesum havia lançado esse X2S. Só que pensa comigo. Tendo em vista que o G8 não era para todo tipo de público. E o X2 Pro, pelo fato de ser licenciado pela Xbox, ter um preço um tanto mais elevado por conta dos royalties. Faltava o Gamesum da linha X. Com esse novo rebranding da Gamesum. Analógico melhor, trigger melhor, botão melhor. Que tivesse a assinatura da própria Gamesum. Consequentemente, podendo ser vendido a um preço menor, mais acessível. E foi daí que surgiu a ideia do X2S. A diferença de preço entre ele e o X2 Pro pode chegar até 150 reais. E essa diferença é suficiente para o X2 Pro, no valor final, ficar o dobro do valor por conta do Remessa conforme. O X2S, até a data de hoje, com cupom, está abaixo do limite estabelecido pelo Remessa. Então acaba sendo uma jogada da Gamesum muito legal. E na minha opinião, vale muito a pena, tá? Eu joguei com ele em tudo que é lugar. Jogos nativos, emuladores, streaming. A única coisa que faltou, só que pra mim não faz tanta diferença assim, são aqueles botões macros. Ah, não tem case também. Desde o G8 Galileu. Parece que a Gamesum deixou de lado a ideia da fabricação de case. Claro, sabemos que isso faz o preço ser reduzido. A gente sabe. Só que até que ponto esse valor é tão relevante assim? Na minha opinião, ela poderia deixar isso opcional. Faz o anúncio com e sem a bag. Porque pra mim, esse sim, é um diferencial que faz muita falta. Quantas vezes eu não usei essa bag da Gamesum pra sair, viajar, ir na casa da namorada? Aí eu sempre levava um controle, powerbank, fone, cabo. Era uma mão na roda. Ela pode também tá retrabalhando essa parte da bag. A Gamesum parece estar se reinventando em diversas áreas. Então pode acontecer no futuro deles fazerem um novo tipo de bag ou algo assim. Temática, cores, enfim. Ah, uma questão que eu recomendo muito. Se você comprar esse controle aqui, é você usar o grip que vem na caixa. E esses analógicos sem o grip, pra mim, são bastante desconfortáveis. Não sei pra você, mas eu vejo que é um consenso entre muita gente. Porque acaba que ele é muito pequenininho e aí fica ruim de manusear, sabe? Você pode colocar ou os que vem na caixa, ou então procurar grip de Switch. Eles cabem perfeitamente e tem muitos à venda como esses aqui. Uma caixinha com uma variabilidade bem grande. No geral, eu aprovo com certeza o X2S, sobretudo pelo preço mais acessível. E também pela Gamesum ter mantido o padrão de qualidade aqui. Existe a Gamesum pré-Microsoft e pós-Microsoft. Após aquela parceria, o padrão de qualidade da marca, no geral, deu um baita up. Pra quem é mais antigo no canal, deve lembrar que o X2 eu casquei a lenha. Não gostei. O X3, a mesma coisa, bati muito nos pontos negativos dele. E a partir do X2 Pro, é como eu falei, era um pedido de desculpas aos fãs da marca. É muito bom ver que ela não decaiu na qualidade. Muito pelo contrário, vem aumentando de ano a ano. O G8 Galileu permanece, pra mim, sendo o melhor Gamesum da história. Mas sabemos que nem todo mundo tem como comprar o G8. E sabendo que com o valor dele, dá pra comprar 2X2S. E ainda sobra pra tomar um sorvete com a namorada. Não tem nem como não recomendar. Link abaixo com o cupom. Valeu, GameSir, pelo envio. E se você chegou até aqui, comente violeta. Pra eu saber que você chegou até aqui. Um forte abraço, obrigado e até mais.